Bom, gente, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo, tenho sumido um pouco aí do cantinho. Então, eu dei uma parada nos crochés e vim fazer, peguei umas encomendas de Fru Fru e eu vim trazer pra vocês aqui o modelo que eu vou fazer, que é o bem-vindo. Então, gente, ele vai ser preto, o nome vermelho. Então, eu vim mostrar a vocês como é que eu corto as tirinhas, tá certo? Isso aqui, gente, ó, isso é um retalho, ó, retalhozinho, eu não compro, que uma amiga nossa, uma irmã que trabalha com malha, ela segue pra mim. Então, eu pego lá e eu fiz essa, mais ou menos, o quê? Dois dedos, né? E faço assim, ó, não tenho máquina de cortar, eu corto manual com a tesoura. Eu coloquei isso aqui na tesoura, gente, porque tá fazendo calo na minha mão, ó, tá vendo? E aí eu coloquei, ó, aí é assim, eu corto manual, tá vendo? Ó, aqui não se perde nada, tá vendo? Aí eu vou cortando, eu já cortei o vermelho, depois eu vou mostrar pra vocês, é, o passo a passo de tudinho, tá certo? Aqui eu tô cortando a malha, aí tem o desenho, tem que escrever o nome, depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá certo? Ó, aí aqui são minhas tirinhas que eu vou fazendo e vou separando, isso aqui depois fica separado, porque aí a gente não perde nada. O que a gente puder aproveitar, aproveita, tá certo? Vou cortar só mais isso aqui pra vocês verem. E, gente, é uma ideia aí, gente, quem quer ganhar dinheiro, procura aí uma confecção que faça camisa, não precisa você comprar malha, não, entendeu? Tem até lugar que doa, mas tem lugar que eles não doam, mas pode ser que venda baratinho, eu não compro. Eu pego com uma irmã da igreja que trabalha com fardamento e ela me cede esses retalhos, tá certo? Pronto. Aí, esse aqui é o preto, tá vendo aí, né? É com paciência, com calma, sabe? Vai fazendo. Aí, depois que tá uma certa quantidade cortada, eu vou pra máquina, que eu também não tenho fufuzeira. Desculpadinho. Pronto, só mais esse agora. Esse aqui ainda tá largo, eu vou só cortar um pouquinho pra não ficar muito largo, tá certo? Ó. Aí, isso aqui, gente, já é o que eu tenho cortado, ó. Tá vendo? Só que esse aqui não é suficível, tem que cortar mais, que é pra fazer o tapete todinho, entendeu? Eu vou cortar mais e depois eu venho novamente, sim, outra coisa. Eu também aproveito e os pedaços que não ficam no comprimento, porque esse aqui eu vou aproveitando o comprimento dele, ó. Tá vendo? Que tem um desse tamanho, tem um maior, ó. Eu vou aproveitando o comprimento. E esses que ficam em pedaço assim, ó, não se perde. O que é que eu faço? Ó. Tem esse pedacinho aqui que eu cortei de olho mesmo, sem medir, ó. Aqui dá pra fazer um bocado de pedacinho, tá vendo? Ó. Aí, eu já vou cortando e vou separando, tá certo? Depois eu venho novamente mostrando pra vocês a outra parte do vermelho, como é que eu vou escrever o nome, passo a passo, tá certo? Bom, gente, é... Voltando aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é o preto, né, que eu tava cortando, que eu mostrei pra vocês. Aqui é o vermelho. E agora vem comigo pra máquina. Mais uma, é... Voltando agora, né? É... Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu frufu, tá certo? Aqui da máquina. Fazendo assim. Vou empurrando com o dedo, ó. Tá vendo? Ó, ó. Depois que você pega a prática, vai-se embora, ó. Ó. Tá vendo? Assim. Não tem segredo. Aí sim, que você faz a emenda assim. Ó. Ó. Vai emendando. Não perde nada. Não perde nada. Tá vendo? É ter paciente. Você vê o trabalho pronto, você fica feliz, né? Ver o resultado é gratificante. Você vê o resultado do seu trabalho. Vai no brainira. Ó. Tchau. Tá vendo? Tchau. 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 Tchau, tchau. Olha aqui, gente, vim mostrar pra vocês a base, ó, essa aqui é a minha base de TNT e aqui são as formas que eu uso, tá certo? Ó, aqui a gramatura 150, aqui eu gosto sempre de colocar um viésinho, tá certo? Que é pra não rasgar a beirada, isso aqui é muito forte, tá bom? Ó, aí depois eu venho novamente mostrando pra vocês, eu vou preencher agora o nome, bem-vindo, tá certo? Com o vermelho, depois eu volto novamente mostrando pra vocês, tá certo? Oi, gente, olha eu aqui de novo, vim mostrar pra vocês que terminei o bem-vindo, tá certo? Agora vou fazer a borboletazinha, não é uma flor que você está vendo aí, a cliente pediu a borboleta, tá certo? Então, eu vou preencher a borboleta agora e depois vou vir com o acabamento, antes de eu colocar o preto, eu vou colocar o acabamento nele todinho, que é um viés, tá certo, gente? Depois eu volto de novo, ok? Olá, gente, como prometi, tô vindo aqui com o meu tapetinho bem-vindo, pronto, tá bom? Agora vou embalar ele pra fazer a entrega pra minha cliente, quero aqui agradecer vocês que visualizaram meu vídeo todo E não esqueça, tá bom? De deixar aquele joinha pra mim, vocês sabem que o joinha ajuda muito, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, Deus abençoe